E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre o quarto episódio de Willow, que na minha opinião foi melhor do que os três primeiros episódios. Nesse aqui, eles finalmente enfrentaram o mal assim de uma forma mais direta quando eles entraram naquele castelo. Então se você ainda não assistiu esse episódio, dá um pause aí, porque a partir de agora vai ter spoiler. Então os aventureiros, eles conseguiram entrar no castelo e basicamente nesse episódio eles tiveram diversas alucinações, eles foram tentados pelo mal e a produção conseguiu fazer diversos efeitos visuais bem interessantes. Se você está aqui pela primeira vez, sou Júlio Kovic, dá um like no vídeo e curte o canal para não perder nada. Estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo o que está acontecendo na cultura pop. E eu acho que a grande questão da crítica dessa série, dos primeiros episódios, foi realmente ali a bitoca que deram as duas lésbicas e aí teve um pessoal que surtou e começou a falar mal do seriado. Mas não é um seriado ruim não, é uma história boa, que também não é excelente, mas longe de ser péssimo. Mas é claro que a série é focada num público mais adolescente, mas ela está conseguindo levar bem o roteiro. A jornada dos heróis ali de conseguir enfrentar o mal está se saindo muito bem e esse episódio eu gostei porque ele foi um pouquinho mais sombrio. As coisas que foram acontecendo dentro do episódio, o Willow conseguindo ajudar a Elora a fazer os seus primeiros feitiços de verdade para conseguir ajudar o Grayson e até a trilha sonora no final, quando toca Black Hole Sun, quando aparece o irmão da Kitty lá no final. Isso foi genial realmente para quem estava ouvindo a série junto com o fone de ouvido, ficou sensacional. O som é muito bem trabalhado nesse episódio, foi um dos que eu mais gostei, mas também para perceber esses detalhes é preciso que seja com o fone de ouvido porque às vezes o volume está meio baixo ali e na televisão a gente não consegue pegar esses detalhes. Então eu gostei bastante desse episódio, eu achei melhor do que os anteriores, mas realmente foi uma parada para eles terem um primeiro enfrentamento com o mal. O Willow está fraco ainda e a Elora não sabe o que vai fazer. E os outros personagens ali, eles estão vendo também como é que eles desenvolvem as suas personalidades. Então, para quem está curtindo, para quem seguiu assistindo, acho que está um episódio bem legal. Então logo ali adiante a gente vai ter um enfrentamento bem mais legal, porque lá no final a gente viu aqueles monstros do mal ali que vão enfrentar eles, que vão caçar eles, eles só querem a Elora. Então achei um episódio melhor do que os outros, espero que vocês tenham curtido também. Um abraço e até o próximo vídeo.